Olá novamente, para terminarmos nossas estruturas baseadas em listas, lembrando que essa não é a última estrutura baseada em lista, mas entre aquelas mais usuais, é a última que apresentaremos, cabe a você procurar outras estruturas. Nós vamos ver hoje, vamos ver agora os sequence sets. Os sequence sets, eles vêm para ajudar a trabalhar com arquivos binários. Se você já fez uma implementação com arquivos binários, edição e remoção, você deve ter percebido que acessa os elementos no arquivo por posição, então é quase como se estivesse acessando um vetor. E por conseguinte, tem os mesmos problemas de um vetor. Você vai ter problema com inserção, modificação, né, quando você insere um novo elemento numa posição lá do arquivo binário, se você quer manter os seus dados ordenados. E geralmente você quer manter os dados ordenados para fazer busca. Então imagine aí que você tem um arquivo com milhares de dados de clientes, né. Não é muito incomum, uma loja de porte médio tem isso. Se cada registro ocupar 100kbytes, você vai ter um arquivo com 100 megabytes. Imagina percorrer esse arquivo para procurar um cliente. Eu quero fazer uma busca de um dado, eu quero ordenar esses dados, remover um registro no início do arquivo, um cliente acabou, infelizmente faleceu e eu preciso retirá-lo do registro para não enviar a carta direta, mais mala direta para ele. E aí? Complicado, né? Uma abordagem que é alternativa para arquivos binários e que funciona muito bem para arquivos de tamanho intermediário é o Sequence 7. O que é um Sequence 7? É um arquivo binário dividido em pedaços de tamanhos iguais. Em cada pedaço, os registros estão ordenados. E um pedaço está ordenado com relação ao outro. Então, o último valor desse pedaço aqui é menor do que todos os valores desse outro pedaço. E esses elementos aqui nesse pedaço estão todos ordenados. Então, no Sequence 7, antes dos registros, eu tenho um pequeno cabeçalho que costuma possuir as seguintes informações. Qual o número de pedaços que o Sequence 7 tem e qual a posição relativa do primeiro pedaço? Está complicado? Vamos desenhar. Então, se você tem um arquivo binário com 12 registros, você tem ele mais ou menos dessa forma aqui. Imagine que cada registro tem dados e uma chave. O número de cliente, por exemplo, o número do CPF. Essa chave é única e é o que eu estou usando para ordenar os dados. Ok. Imagine que eu quero remover o 83. O que eu tenho que fazer no arquivo? Puxar todo mundo para essa posição. Isso é uma tarefa cara em arquivo. Imagine que eu vou inserir o 33 e empurrar todo mundo aqui à frente no arquivo. Num vetor isso já é ruim? Imagine num arquivo. Qual que é a solução? Vamos dividir em pedaços. Pedaços de aqui, no nosso exemplo, fazer pedaços de tamanho 4. Esse número é apenas didático. Geralmente aí os pedaços costumam ser um pouquinho maiores. Mas vamos pegar pedaços de tamanho 4. Então, eu tenho um pedaço 0, um pedaço 1, um pedaço 2. Percebam que cada pedaço os dados estão ordenados. E de um pedaço para outro, por exemplo, o 45 aqui é menor que todo mundo nesse próximo pedaço. O 91 é menor que todo mundo nesse próximo pedaço. Para isso ser um sequence set, cada pedaço precisa apontar o próximo pedaço e dizer quantos registros são válidos. Aí você deve estar perguntando, para que eu preciso disso? Bom, vamos ver o exemplo. Então, eu tenho uma indicação de onde inicia meu sequence set, cada pedaço apontando o próximo e aqui o fim. Como é que eu faço isso em arquivo? Porque em memória você usa ponteiros. Em arquivo eu uso posição relativa do pedaço no arquivo. Então, cada pedaço aqui tem uma posição relativa no arquivo. Esse é o primeiro pedaço no arquivo, esse é o segundo pedaço, esse é o terceiro pedaço. Então, eu uso isso em vez de usar ponteiro. E se vocês pararam para perceber, na realidade isso aqui nada mais é do que um vetor expansível implementado em arquivos. E é essa a ideia realmente. Nós vamos usar as vantagens de facilidade de inserção e remoção de dados ordenados em um vetor expansível em um arquivo. Na verdade, para ser mais preciso, você não vai encontrar tão comumente implementações de vetores expansíveis, mas toda uma série de ferramentas da computação são implementadas em cima de sequence sets. Porque quando você adiciona uma árvore de índices a um sequence set, você tem o que chamamos de árvore B+. E a árvore B+, é usada em sistemas de arquivos, como NTFS, ST4, BTRFS, por exemplo, só para citar três. A árvore B+, é usada em banco de dados, ou seja, a implementação básica de um banco de dados é geralmente uma árvore B+. Isso significa que os dados estão armazenados, na verdade, em sequence sets. Então, você entendendo o sequence set, você vai estar entendendo, na verdade, como é que uma série de ferramentas armazenam dados em arquivos, né? Em um sistema computacional. Então, cada cabeçalho, né, cada pedaço vai possuir, né, uma posição relativa dentro do arquivo. Cada pedaço aqui tem... Esse é o pedaço na posição 0, pedaço 1, pedaço 2. Então, o meu cabeçalho do arquivo binário vai ter as seguintes informações. Eu tenho três pedaços. O primeiro pedaço está na posição 0, e o próximo pedaço é o 3. Bom, cada pedaço vai ter o número de elementos válidos e a posição relativa da próxima sequência. O último vai usar menos 1, que é aqui, em termos de posição, equivale ao nu, ou seja, não tem mais sequência. Então, olha só. Eu tenho três... Esse é o meu cabeçalho, é o primeiro trecho do arquivo. Primeira coisa que eu leio no arquivo é o cabeçalho. Então, ele tem três sequências. Primeira sequência na posição 0, o próximo pedaço disponível, ou seja, se eu precisar criar um próximo pedaço, qual vai ser ele? Vai ser o 3. Então, eu não preciso percorrer o arquivo para saber que o próximo espaço está na posição 3. Isso facilita a criação de novos pedaços. Esse pedaço aqui tem quatro elementos e o próximo é o pedaço 1. O pedaço 1 tem quatro elementos e o próximo é o pedaço 2. O pedaço 2 tem quatro elementos e o próximo não tem. Termina. Bom, ainda fica a pergunta. Você precisa de tudo isso? Precisa para poder garantir inserção e remoção. Vamos ver? Vamos inserir, né, nesse sequência 7, esses elementos nessa ordem. Vamos remover esses elementos nessa ordem e depois inserir novamente esses elementos. Vamos lá? Vamos começar, então, nesse sequência 7, inserindo o 13. Percebam que vai encher. O que eu faço? Mesma filosofia do vetor expansível. Eu crio um novo pedaço. E aí, meu arquivo está aqui, né? Cabeçalho e depois três pedaços. Eu vou ter que colocar um pedaço novo no final do arquivo. Porque eu não vou ficar empurrando todos os pedaços à frente. Imagine o custo computacional disso. Então, eu vou criar um pedaço novo no final do arquivo. Eu faço essas operações em memória, crio os pedaços, carrego o arquivo, o pedaço na memória. Essa é outra informação interessante. Você raramente faz as operações na sequência, no pacote, em arquivo. Você carrega para a memória, faz o que você tem que fazer, busca, inserção, remoção, e depois grava o pacote inteiro no arquivo. Então, no caso da divisão, eu vou carregar ele na memória, dividir ele em dois e gravar os dois pacotes no arquivo. Então, vai ficar dessa forma. O pedaço zero aqui ficou com três elementos. O pedaço três ficou com dois. Então, percebam que ele foi quebrado em dois. E olha que interessante, o próximo pacote, o próximo pedaço, não é mais o pedaço um. É o pedaço três. Então, eu leio os dados. Se eu precisar imprimir os dados em sequência aqui, eu vou. Nove, três, vinte e um. O próximo pacote é o três. Carrego o pacote três na memória. Trinta e dois, quarenta e cinco. O próximo é um. Carrego um na memória. Oitenta e dois, oitenta e três. E assim sucessivamente. Oitenta e cinco vai fazer uma nova divisão. E aí, olha que interessante. Eu vou do pedaço zero para o pedaço três. Do pedaço três para o pedaço um. Do pedaço um para o pedaço quatro. Do pedaço quatro para o pedaço dois. Como eu acesso esse arquivo lendo pedaços inteiros, é indiferente se eu estou lendo pedaço zero, pedaço quatro. A velocidade de acesso é a mesma. E eu tento fazer, geralmente, eu tento fazer esses pedaços de um tamanho que eu consigo ler todo ele de uma única vez. Então, por isso, não são muitos elementos. Depende do tamanho do registro. Geralmente, esses pedaços têm de dez, cem. Isso são números relativamente usuais para os tamanhos desses pedaços. Dez a cem são números bastante comuns. O 81 e o 80 vão ser tranquilos. Eles vão ser inseridos aqui, porque é melhor aqui do que empurrar esses elementos à frente. Beleza? O 3 vai empurrar os elementos à frente. Perceba que só aqui vai ser mexido. O resto não tem impacto nenhum. Muito bom. E aí, vamos remover os elementos. Primeiro, removemos o 21, 13 e o 9. Então, o 21, o 13 e o 9. Ok? E aí, como é que removemos o 3? Problema, né? Vai ficar um pacote vazio. Na memória, eu simplesmente tirava o ponteiro e desalocava aquela região da memória. No arquivo, aquilo está no início do arquivo. Está bem no trecho inicial. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu poderia pegar o último pacote e colocar ali. É uma abordagem. Não deixa de ser incorreta. Mas a maioria das implementações simplesmente marcam esse espaço como não utilizado para poder ser utilizado posteriormente. Então, eu vou ter uma marcação aqui dizendo o seguinte. Olha, em vez de você criar um novo pacote aqui no final do arquivo, cria no pedaço zero. Ele está livre. E o pedaço zero, o próximo dele, passa a ser o próximo espaço vazio aqui, o pedaço 5, que não está sendo usado, para fazer uma espécie de uma lista encadeada de pedaços não utilizados. Então, isso aqui, ele me diz qual é o próximo que está disponível. Então, percebam que agora a minha primeira sequência é a sequência 3. Então, eu leio esse bloco inteiro na memória. Depois, vou para 1, vou para 4, vou para 2. E esse trecho aqui não está utilizado no momento. Mas, vamos inserir o 5? Ele vai ser inserido aqui, vai dividir esse pacote. Só que nós não vamos criar um novo pacote no fim, porque aqui temos um espaço vazio. Então, olha só como vai ficar o 3, vai ser dividido, e o pedaço dele vai para o pedaço zero. Então, olha como é que esse arquivo vai ser lido. Leio o pedaço 3, depois o pedaço zero, depois o pedaço 1, depois o pedaço 4, depois o pedaço 2. O 6 vai ser inserido muito tranquilamente. E, uma observação importante é que algumas implementações tentam evitar que os pacotes fiquem com poucos elementos. Para quê? Para não se deteriorar em uma lista. Então, o ideal é que os vetores estejam com um certo grau de preenchimento. Na maioria das implementações, este grau de preenchimento é metade. Então, você tenta fazer com que todos os seus pacotes tenham pelo menos metade da capacidade preenchida. Como é que você faz isso quando fica com menos da metade? Você tenta emprestar dos vizinhos, o próximo ou o anterior. Ou, você não está com mais que a metade aí, pode passar um. Então, se não for possível esse empréstimo, você junta, faz a fusão de dois pacotes em um único pacote, já que os dois têm no máximo a metade de elementos. Isso é extremamente válido, por exemplo, se você estiver usando árvores B+. No Sequence 7 comum, esse não é necessariamente um requisito, mas é uma coisa que pode aumentar a eficiência. Então, nossas considerações finais sobre o Sequence 7, como vocês viram, é um vetor expansível implementado em arquivos binários, que facilita a manipulação de arquivos binários com registros. Pode ser que alguns pedaços fiquem subutilizados e aí existem estratégias, como, por exemplo, cuidar na remoção ou então reconstruir o Sequence 7 de tempos em tempo. Seria uma espécie de defragmentação. Então, outra forma é estipular esse limite mínimo de ocupação. Como eu já falei antes, são bastante usados em árvores B+, são a base, uma das principais formas de implementação de árvores B+, e base para banco de dados, sistemas de arquivos, entre outras aplicações computacionais. É isso. Numa próxima videoaula falaremos sobre aspectos de implementação de vetores expansíveis, para depois abordarmos a estrutura de dados hash, eu aguardo vocês, né, até a próxima.